Existe a sua razão Estou bem, o cara é só palpitar, você não tem Só tem todos os seus problemas, mas se eu for pedir em você Não preciso te ver, vou lá, vim, vim, vou na lua A procura do jogador, jogador, jogador E se me chamar, eu vou Ao salto e furador, jogador, jogador, jogador Leva a emoção, eu vou, eu vou Se me chamar, eu vou Ao salto e furador, jogador, jogador, jogador Leva a emoção, eu vou, eu vou Se eu te julgar e lá no céu, eu pego em cima de mim Me pinta uma pedro de mel Vem lá para cima de mim, se eu te julgar e lá no céu E se me chamar eu vou Nossa que funda a dor Que funda a coração E leva a emoção Eu vou E se me chamar eu vou Nossa que funda a dor Que funda a coração E leva a emoção Eu vou Eu vou Convidarei esse grande Artista, esse grande música, esse grande Parceiro, pra que vocês Conheçam melhor Nós somos quem me faz Na nossa banda A gente tá falando Esse grande músico brasileiro Mário Caberno No violino Alistos, felizes Com a paração, palpitando Você tem Você tem todos os seus planos Eu sou o bem de você Eu não preciso te ver Ó a lua, fico na lua Abra a cura, janta a mão pra cima E se me chamar Eu vou Ó o som que funda a dor Que funda a coração E leva a relação Eu vou, eu vou E se me chamar Eu vou Ó o som que funda a dor Que funda a coração E leva a relação Eu vou, eu vou E se me chamar Um dos maiores clássicos da nossa história Aqui e agora Eu vou, eu vou Pra te esquiar Eu vou Pra te encontrar Eu vou Eu vou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL